Boa noite, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, aos funcionários aqui da casa, ao público presente, sejam todos muito bem-vindos, muito bom tê-los aqui e meu boa noite sempre especial para a cidade de Botucatu, para as pessoas que agora nos assistem e para todas as demais que nos ajudam a fazer uma cidade melhor para todos nós morarmos. Estamos na semana de número 12, iniciando a 12ª semana do ano, quero dar um destaque sobre as minhas matérias, mas antes, já que a gente fala de uma boa cidade para nós morarmos, isso tem que ser objeto de desejo de todos nós, temos que pensar sete dias por semana, 24 horas por dia, numa cidade boa para todos nós morarmos, uma cidade que oriente as demais cidades, que nós tenhamos orgulho. E eu quero reportar um assunto que muitas pessoas me procuraram, reclamando da conduta, da postura de alguns donos e tutores de animais que, quando estão passeando com os seus animais de estimação, eles não observam o cumprimento da lei 6.315, essa é uma lei de março de 2022, é uma lei que institui toda a política de bem-estar dos animais e algumas regras que são regras importantes e responsáveis. Muito obrigado, Sargento Laudo. E o que tem acontecido? Tem acontecido que as pessoas passeiam com os seus animais, o cachorrinho ou o cachorrão faz o seu cocô, as fezes ficam ali na calçada, muitas vezes elas ficam por ali mesmo, e nós temos uma lei que trata sobre isso, inclusive com infrações. Ou então as pessoas até recolhem as fezes do animal e colocam na lixeira da casa onde aconteceu isso. Senhoras e senhores, por favor. Então a gente precisa, nós precisamos nos preocupar com esse assunto, na semana que vem eu quero fazer uma matéria para que nós tenhamos um amplo e completo programa de conscientização na cidade, inclusive com placas nos locais, cartazes, porque, convenhamos, não é essa cidade que nós queremos. Então, muitas pessoas têm reclamado, eu recebi fotos, algumas fotos são até, desculpem a expressão, mas nojentas, difíceis de ver, e está acontecendo. Tem caso de morador que cortou a sua lixeira de ferro, onde ele colocava o lixo dele, tantas foram as vezes que ele viu lá o saquinho com o lixo, ficando dois, três dias. Então, fica aqui o registro, até atendendo as pessoas que me procuraram, iremos conversar melhor sobre esse assunto, e tenho certeza que a Câmara Municipal de Botucatu, ela pode e deve dar a sua contribuição, lembrando que esse é um problema de conduta, é um problema das pessoas, e a gente precisa realmente ter esse cuidado. Bom, falando agora dos meus requerimentos, cinco matérias mais uma vez. O primeiro deles, eu acho fundamental para a cidade de Botucatu, a gente traz aqui a solicitação, fizemos um requerimento para a mesa diretora da LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sugerindo que a nossa cidade, a cidade de Botucatu, seja reconhecida com o título de Capital Estadual do Mel. O mel, que é um produto maravilhoso, que tem uma importância para a saúde, mas também para a economia local. Hoje nós temos 55 famílias participando de uma associação aqui de Botucatu. Botucatu é a cidade que mais produz mel e todos os subprodutos do mel no Estado de São Paulo, está entre a terceira e quarta maior produtora do Brasil, e a gente sabe que um título dessa expressão, a envergadura que um reconhecimento desse teria para a nossa cidade, o título de Capital Estadual do Mel, seria bastante importante, teríamos muito a ganhar, principalmente nós que somos uma cidade de interesse turístico, e queremos ser uma estância turística. Lembrando que Botucatu é referência quando se fala em mel e produtos correlatos do mel, de apiários em geral. Trago dois procedimentos hoje, observando alguns cuidados e práticas sobre a dengue. a gente viu que o Estado, o governo do Estado de São Paulo, ele decretou um estado de emergência à saúde por conta da situação desenfreada, assustadora, que a dengue vem tendo no Estado de São Paulo, aliás, no Brasil inteiro, em todo o Brasil. Até dia 12, eram quase 3.300 casos. O vereador Lelo já atualizou, passamos de 3.500 casos. E eu vejo uma grande oportunidade, dentro daquela máxima de nós termos parte da solução, de Botucatu adquirir e aplicar o larvicida biológico, que é um produto biológico, muitas cidades já estão fazendo aquisição desse produto biológico, um inseticida biológico, que combate diretamente as larvas do mosquito Aedes aegypti. E aí, com certeza, essa ação e outras ações, a gente poderia ter um enfrentamento muito melhor. De novo, depois que o Estado de São Paulo decretou o estado de emergência à saúde, muitas cidades já estão buscando esse produto e com resultados expressivos. Fica aqui a nossa contribuição, a nossa sugestão para a nossa Secretaria de Saúde, bem como um outro que nós fizemos, sugerindo que a rede municipal de ensino de Botucatu, ensino público, principalmente as escolas municipais, considerem a elaboração de um protocolo de inspeção nas instalações das escolas internamente. Eu tenho certeza que, se nós envolvermos as crianças, envolvermos os adolescentes, e eles serem parte da solução, apoiados que serão pelos professores, levando essa prática para suas casas, a gente consegue também ter um resultado importante, como foi dito pelo vereador Pedroso, a gente tem muita esperança nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, como agentes multiplicadores das melhores práticas. Temos aqui o Bruder Júnior, esqueci o nome do... O Estevão, bem-vindo, ele é um menino maravilhoso, que gosta de política. Eu já falei para ele, se ele continuar assim, ele vai precisar receber uma moção dessa casa, porque são crianças da idade do Estevão, que precisam se interessar e ser parte da solução, como a gente sempre gosta de lembrar. Parabéns, Estevão, você é um orgulho para a gente, muito mais ainda para a sua família. E, para finalizar aqui, mais dois requerimentos. Novamente, nós pedimos um olhar carinhoso, mas, principalmente, um olhar de resultados, de configuração, lá na rua Miguel Bassetto, Vila Antártica, Vila Casa Branca. Na realidade, o nome correto é Vila Casa Branca. Essa rua fica entre a rua Daniel Fagiotto e Dr. Guimarães. É uma rua de 180, 200 metros, pequena, mas que precisa de cuidados com relação ao recapeamento asfáltico, e não é de agora, a rua está largada, essa é uma verdade. E nós temos uma grande oportunidade, na minha singela visão, de buscar alguns equipamentos de lazer, de entretenimento, como um parquinho infantil, uma área de cidade aos pets, pistas e caminhadas, aparelhos de ginástica e academia ao ar livre, talvez até uma quadra esportiva, lá na Avenida Zumbi dos Palmares, na região sul. A gente tem lá um canteiro gigantesco, parte, nós temos lá instalações elétricas, mas muita possibilidade de trazer mais equipamentos interessantes que as pessoas da região sul nos pedem. Então, é disso que trata o requerimento, que a Prefeitura de Botucatu considere elaborar um estudo técnico e avaliar a possibilidade de aproveitar melhor aquele espaço muito bacana, cultural e natural que nós temos na cidade de Botucatu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.